O que você conhece? Ah, show de bola, pô. Zê, tudo bom, Zê? Como é que tá? Z e P, né, nossos técnicos aqui que estão fazendo acontecer. Zê, tá aparecendo aqui pitch, se tu puder colocar o anterior, te agradeço, tá certo? Hoje, eu acabei deixando lá o meu mouse, então eu vou ter que ficar, passa, 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 vai ser por esse processo, mas vai dar certo. Beleza? Mas vamos lá. Pessoal, vamos logo começando. Já tá transmitindo aí, Arthur? Tá tranquilo? Tá no YouTube também? Então, pra quem tá online também, sejam bem-vindos aí, bem-vindas, vai ser muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre MVP, prototipação, sobre criação de pitch e vai ser muito bacana. Quem estiver no grupo da Maratona aí, manda mensagem, diz que a gente já tá começando por aqui, essa nossa oficina de pitch e MVP. Mas olha só, antes de qualquer coisa, né, quando a gente fala de um mínimo produto, a gente tá falando disso daqui, ó. Qual o problema que você resolve? Não adianta de nada você querer desenvolver um aplicativo, você desenvolver um software, um sistema, você vai querer fazer um produto e enfiar a goela abaixo no cliente sem antes ter feito uma validação, sem antes você ter feito, ter identificado um real problema. Olha ali, tô vendo o Ivo ali também, né? Ivo, acho que a gente percebeu isso, né? Praticamente todos os pitches que foram apresentados começaram mostrando um problema que vocês aqui resolvem. Então, Samara, esse é o principal ponto quando a gente vai começar um pitch. Zé, pode passar. Então, olha só, abandone a ideia e olhe para o problema e como resolver esse problema. Esse aqui é a sacada quando você tá desenvolvendo um mínimo produto viável, beleza? Esquece a ideia. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês, para quem tá assistindo. Quanto você acha que vale uma ideia? Quanto? Em reais. Quanto você acha que vale uma ideia? E aí? Ó, o brother tá falando aqui uma coisa, deixa eu... Fala aí para todo mundo em voz alta. Fala boa. Valeu, Arthur. Eu acredito que não vale absolutamente nada, porque uma ideia não dá para precificar. Beleza. Então, precisaria ter alguma dimensão nesse sentido. Às vezes a ideia é muito boa, mas não é aplicável, por exemplo. Muito bem. Qual o teu nome? Joab. Como? Joab. Joab. Valeu, Joab. Joab foi muito preciso, gente. Uma ideia não vale nada. Nada, pessoal. O que vale de verdade é a execução dessa ideia. Se você tem, por exemplo, uma ideia excelente, mas que não foi executada, ela não vai valer nada. Ah, Guilherme, mas sendo que a galera que vai no Shark Tank não apresenta lá as ideias dele, mas são ideias que já viraram negócio, gente. Beleza? Então, o que vale é um negócio, o que vale é a execução. E aí, brother, tudo bom? Vitor, não é isso? Tudo bom, Vitor? Esqueci seu nome, velho. Volter. Ah, que eu fiz a resenha, né? Volter, eu volto. Depois eu vou botar esse meme. Tu tem que ver esse meme, velho. Tu viu isso, não? Bota no YouTube depois. Meme do Volter. Tu vai ver. Tu vai rir que só, Volter. Mas olha só. Então, pessoal, pensem sempre nisso. Outro dia eu li num livro, um livro bem legal chamado Vai Lá e Faz, que já já vou mostrar. Zê, passa aí. Olha só. Li num livro que a grande sacada é essa aqui. Você já executa a ideia que pode falar aí da sua empresa? Quando eu visitei a Netflix, eu percebi um pouco disso. Porque a Netflix começou com o modelo que ela está hoje de streaming lá atrás. Inclusive, a ideia da Netflix era ser vendida para a Blockbuster. A Blockbuster era a maior empresa, a maior locadora de DVDs, de VHS DVDs do mundo. Isso em 2004. Sendo que a turma da Blockbuster fez assim. Meu irmão, eu acho que esse negócio de vocês, de streaming, não sei o quê, de não cobrar multa, isso não vai dar certo, não. Então, a gente não quer comprar vocês. A Blockbuster escolheu não comprar a Netflix. Diga aí. Tudo bom? Como é que vai? Beleza? Olha só. Então, pessoal, você já visualiza essa questão. Às vezes, um negócio já consolidado, ele não observa oportunidades de inovação, de resolver problemas de uma forma diferente. E a Netflix, ela observou isso e por isso que bombou durante esses últimos 20 anos. Para quem não sabe, a Netflix existe desde 1997. A Netflix, no primeiro momento, olha só que coisa interessante. Ela alugava VHS, VHS era aquela fita cassete, e era enviado pelos correios dos Estados Unidos. Sendo que aí eles pagavam um custo de frete muito alto. Quando surgiu o DVD, eles já estavam preparados com a logística. E o DVD, muito fininho, o custo de frete muito baixo, para eles foi uma mão na roda. E depois eles vieram com a ideia de ofertar online. As suas mídias. O que a Blockbuster escolheu, o motivo da Blockbuster ter escolhido não seguir em frente e comprar a Netflix, foi porque a Blockbuster, ela faturava 60% do faturamento, era cobrando multa para as pessoas. Multa de relocação, quando você não entregava no dia. Ou seja, a Blockbuster, ela faturava 60%, ferrando com a vida das pessoas. Porque quem é que quer pagar a multa? Agora imagina o teu negócio, Samara. Você trabalha lá com co-living, imagina que a principal fonte de receita que você tivesse, fosse de cobrar multa porque a pessoa infringiu alguma regra do co-living. Pô, a pessoa só vai ficar insatisfeita. Então a gente tem que pensar em formas diferentes e agregar valor às pessoas. Pode passar. Vamos lá. Então qual é a grande história aqui? É validação. Beleza? Então, a grande história aqui é invalidar. Valide. Olha só. E aí essa imagem aqui, eu acho que essa imagem aqui é muito interessante quando a gente pensa na criação de um negócio. Primeira coisa que a gente fala é isso aqui, gente. A descoberta do cliente. Primeiro você tem que descobrir qual é o seu cliente. Descobrir qual é o cliente, a gente vai pedir para poder você fazer uma validação do cliente. E o que é uma validação? É você apresentar, por exemplo, qual é o seu produto, seu serviço, o que é que você precisa fazer e colher feedback das pessoas. Se você não conseguir validar o seu cliente, você faz um pivô. E esse pivô é basicamente quando você muda de direção. Aí você retorna para poder ficar nesse processo o tempo inteiro. Seguiu em frente, olha só o que você vai fazer depois. Aí sim você vai criar o seu cliente. Criou o cliente e aí você constrói a empresa. Observe essa imagem aqui, gente. Vê que coisa interessante. Tem muita gente que antes de descobrir o cliente, antes de criar o cliente, quando criar o cliente é entender realmente quem é o cliente, já vai criando o CNPJ da empresa. Galera, não é assim, pô. A pessoa quer começar um negócio, a primeira coisa que ela faz não é uma venda. Ela já quer ver onde vai ser o aluguel que ela vai contratar para poder estar a sede da empresa. Meu irmão, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu escutei nesses dias de um empre... De startups, que é o seguinte, empresa não vive de sede. Empresa vive de caixa, de grana. E o melhor dinheiro de uma empresa é o dinheiro do cliente. Não é dinheiro de financiamento, não é dinheiro de edital, não é dinheiro de investimento anjo, é dinheiro de cliente. Porque se não tiver uma pessoa disposta a pagar pelo teu produto ou serviço, tua empresa não vai para frente. Beleza? Então sempre pense nisso. Antes de você abrir o CNPJ, faça uma venda. Emite um boleto ali pelo Nubank, um Pix que você tem, e já gera ali a possibilidade de uma venda. Mas não vai querer criar, deixar tudo perfeito antes de fazer uma validação, porque senão você pode se frustrar. Até porque o processo de abertura de uma empresa não é muito rápido. Se você vai abrir um MEI, é rápido. Mas se você vai abrir uma microempresa, aí você vai ver que tem várias situações para poder você fazer, e aí tem gente que desiste no meio do caminho. Às vezes a pessoa, tudo que ela está querendo é desistir mesmo. Aí ela vai dificultando o processo. Ao invés de ir conversar com o cliente, não. Ela começa a dificultar o processo. Beleza? A galera que está chegando aí, pode entrar, viu gente? Fique à vontade aqui. Todas essas cadeiras aí estão à disposição. Mas vamos lá. Então, seguindo em frente, Z, pode passar. Ah, consegui um passador. Betina foi lá, para o outro lado. Então, gente, ponto importante aqui, quando a gente fala de princípios da prototipagem. Vê se faz sentido para vocês. Primeiro ponto, faça de maneira visual e intangível. Vitor, as pessoas precisam ver, nem que seja, um visual de como vai ficar a tech t-shirt. Está ligado? Como vai ser o visual? Lembra que a gente estava conversando sobre a ideia de você colocar lá, a pessoa vai escolher se é uma regata, manga comprida, colocar a marca da empresa. Ela precisa visualizar como vai ficar. Se ela não ver isso, talvez ela não queira comprar o produto. Entendesse? Olha outro ponto. Aceite ser um principiante. Gente, eu estou aqui dando essa palestra, mas eu aprendo com vocês. Então, por isso que eu pergunto, eu quero escutar vocês. Inclusive, quem quiser fazer algum comentário, pode falar. A ideia é ser um aprendizado mútuo. Se eu achar que eu não posso mais aprender, ou seja, entrar meio que em estádio não líquido, em estado sólido, acabou-se ali para mim, eu não vou mais aprender. Beleza? Quer falar? Beleza? Deixa o Vitor falar aí. Arthur está aí com o microfone. Fala aí, Vitor. Fala, Guilherme. Valeu pelo espaço aí. Fala mais perto, Vitor. E mais alto. Quando, no caso, o meu produto, o valor dele, está muito na utilização dele de fato, eu não consigo sinalizar isso no pitch. Como é que eu consigo sinalizar esse valor que, de fato, a pessoa que está vendo, a pessoa que está lendo, não está conseguindo sentir, mas o valor está ali, sabe? A questão é que não está físico. Boa. Cara, imagina que você está conversando com uma pessoa sobre a ideia do teu negócio aqui na Campus Party e tu filma a reação dela falando. Tu tem uma validação já. Tu pode pegar e jogar isso dentro do pitch. Isso já é uma forma de você validar. Para toda startup que eu mentore, eu sempre falo assim, cara, vai fazer um pitch, coloca lá um print dos picks que você recebeu durante o processo de desenvolvimento. Já vendi. Pronto. Ótimo. Sabe por quê? Qual é o teu nome, brother? Sim? Marcelo? Marcelo? Zero vezes mil é quanto? Zero. Um vezes mil é mil. Então, enquanto você não tem um cliente, não tem como você multiplicar uma operação. Quando você tem uma pessoa, aí já começa a funcionar a parada. Beleza? Mas vamos lá. Ó, não se apegue às ideias, o mais importante é a execução. Comece simples e repita até chegar no produto final e mostre o seu trabalho o quanto antes. Mostre para as pessoas poderem ver. Ah, mas vão roubar a minha ideia. Já ficasse com medo disso, Walter? De roubar a tua ideia em algum momento? Com certeza? Cara, quem já teve medo de alguém roubar uma ideia sua? Levante a mão aí. Quem já teve medo? Não precisa ter medo de levantar a mão, não. Eu acho que é normal a gente ter medo de alguém roubar a ideia. Valeu, brother? Mas olha só, ideia não vale nada. Não adianta de nada você dizer alguma coisa para alguém e falar assim, ah, Guilherme, mas eu falei a minha ideia? A pessoa foi lá e fez a mesma coisa. Galera, mercado é isso. Você abre uma empresa hoje, imagina o seguinte, você abre uma empresa hoje, aliás, você tem uma ideia hoje na Campus Party, aí você fica um ano pensando na ideia e deixa para lançar daqui a um ano. Aí você lançou. No dia do lançamento, tu faz uma festa, vai um monte de gente. Alguém vê isso pelo Instagram e faz, rapaz, eu vou começar uma empresa parecida com essa amanhã. Tu demorou um ano para poder colocar a tua ideia em prática. A pessoa levou um dia. Por quê? Porque ela fez uma combinatividade, que é a mistura de combinação com criatividade. Ela combinou uma ideia com outra e criou alguma coisa. E você ficou ali um ano pensando em como fazer. Beleza? Então, não fiquem pensando demais. Fala aí, Rodrigo. Isso aí, eu falo com experiência própria. Comecei com esse projeto já há bastante tempo e esse projeto, inicialmente, teve aquele medo de apresentar a ideia. Porque achava que era algo que alguém podia roubar e nessa mentalidade a gente passou um ano um ano e nove meses. Um ano e nove meses, velho. Guardando, pensando como fazer, só que nunca apresentava e quando apresentava era para públicos muito fechados. E isso atrasou, assim, não só atrasou, como depois disso a gente teve que mudar totalmente. Depois que a gente começou a apresentar, as pessoas começaram a falar o que realmente era. e, cara, foi um ano aí com uma ideia fechada e só atrasou o projeto. Olha aí, cara, obrigado pelo depoimento. Acho que esse é um ponto importante para todo mundo que está aqui entender que você só começa a empreender quando você tira uma ideia do papel e coloca em prática. Beleza? Não vai adiantar você ficar incubando a ideia na sua cabeça. Deixa as pessoas saberem. Até porque, imagina só, eu vou mostrar para vocês já já, um dos tipos de MVP é entrevista. Você entrevista uma pessoa, apresenta um potencial produto que ainda não está pronto. Aí, se a pessoa se interessar, ela já pode dizer assim, então eu quero. Aí você faz, beleza, 50% agora, 50% quando eu entregar. O produto não está pronto, mas você já recebeu 50%. Já é motivação suficiente para poder você desenvolver a parada. Óbvio, talvez não dê para poder você desenvolver todo um produto, mas você desenvolve o mínimo viável para poder você já começar a operação. Mas, ó, pontos importantes aqui, ó. Aprenda mais errando, aprenda a ser criativo, registre o seu aprendizado, isso aqui é muito importante. Toda a Campus Party que eu e Genésio, Bettina, Kate, que a gente realiza, a gente anota uma série de possibilidades para a próxima Campus Party fazer ainda melhor. E aí, a gente está sempre inovando, sempre tentando fazer alguma coisa mais legal. Nessa Campus Party, por exemplo, a gente pegou e levou a galera que ia assistir aqui, ou a oficina de pitch, levou lá para a fábrica de empreendedores para poder assistir pitch ao vivo. Cara, já viu na prática como fazer e agora eu vou destrinchar como fazer o pitch. E, ó, crie monstrinhos. Meu pai era muito feio, minha mãe dizia isso, seu pai é horrível, seu pai era feio, né? Mas sendo que meu pai conquistou a minha mãe, se casaram, tiveram dois filhos. Imagina se meu pai fosse esperar ficar bonito para tentar conquistar a minha mãe. cara, ele estava tentando até hoje. Então, ó, vai com a tua feiura mesmo. Você tem um produto que ainda não está terminado, vá desse jeito, segue em frente e aí você vai melhorando ele com o tempo, beleza? Vamos lá. Olha aqui alguns exemplos de MVP, gente, ó. Você pode fazer algo no PowerPoint. Olha aqui o MVP do Apple Watch. Post-it aqui, ó. Eu digo quais são as funções que eu quero e olho aqui e vejo se faz sentido. Para que desenvolver um Apple Watch antes de ter uma validação? Ah, isso aqui é real, viu? Isso aqui foi o MVP do Apple Watch mesmo, de verdade. Vamos lá. Aí aqui, ó, uma prototipação de aplicativo, desenhos, storyboard. Você pode criar um storyboard mostrando qual vai ser o processo do seu negócio. Beleza? Fala, Cláudio. Tudo bom? Tranquilo? Tudo bem? Vamos lá. Cláudio, gente, especialista em ODS, viu? Ambientes de impacto, inovação e por aí vai. Vale a pena depois vocês procurarem ele e ter mentoria. Ele destruiu foi tudo agora, mas tudo bem. Ficou impactado aí. Mas vamos lá. Gente, e aí agora eu queria colocar para vocês o MVP do Pinterest. Beleza? Deixa passar aqui. Vamos lá. Vê se tu consegue colocar aí, Z, por favor. Vê se tem um vídeo aí. Beleza. gente, vejam que protótipo caro para ser desenvolvido. Esse daí foi um dos mais caros que eu já vi alguém desenvolvendo. Veja como é difícil fazer um protótipo. Caro que só, né? Olha só. Daqui a pouco vocês vão sacar outras coisas aí. mas o que o pessoal fez foi só imprimir a tela no papel. Pegou lá a mordura de um celular, imprimiu também e colocou tudo no papel, galera. Vê agora como é que você faria para poder pesquisar, né? Procurar um amigo. Olha só que coisa cara de ser feita. Essa parte é massa. Eu adoro isso aí, ó. Vejam. Super caro, né? Meu irmão, diga aí. Aí a pessoa, Betina, quer desenvolver um aplicativo, quer deixar logo tudo pronto. Para quê? Betina, ó, gente, Betina, ela é uma pessoa desenvolvedora, uma mulher desenvolvedora top em tecnologia. Betina, e ela está trabalhando no iFood, veja só, do iFood para campus. Betina, como é que vocês fazem nas prototipações lá no iFood? Fala para a gente aí. Bom, mesmo sendo um aplicativo muito conhecido, a gente testa o tempo todo. A gente não espera muito para colocar aquela ideia que surgiu ali no meio de uma reunião. Então, a gente testa muito rápido. A gente faz um design rápido, já faz o mínimo que dá e coloca para testar para o usuário. A gente faz teste com usuários, então, a gente não perde muito tempo. A gente está constantemente testando. assim que o seu aplicativo, a sua ideia, o seu negócio, não necessariamente um negócio tecnológico, como o Guilherme vem falando. Não precisa, ah, porque eu preciso de uma plataforma, agora eu preciso de dinheiro, eu preciso de desenvolvedores. Não, você pode fazer com o WhatsApp. Você pode fazer com o que você tem, com o LinkedIn, com o seu celular, com o papel. Então, não esperem muito. testem, validem com o que vocês têm e coloquem para frente. Valeu, obrigado, olha só. E se vocês quiserem depois pegar mentoria com Betina, né, sobre tecnologia, eu acho que vale muito a pena trocar uma ideia com ela, tá certo? Bem, mas vamos lá aqui, obrigado Zê, vocês viram aí o protótipo do Pinterest, super caro, né Marcelo, para poder ser desenvolvido. Então, novamente, qual problema você resolve? Se você não definir isso, a galera vai olhar vocês dos pés e da cabeça, viu? Então, ó, qual é o MVP de uma mansão? Uma kitnet. Por quê? Porque resolve o mesmo problema. Olha a Cláudia ali, Cláudia, você está em todos os lugares, né? Cláudia é gestora aqui do Sebrae, gente. Pois é, a gente está onde presente praticamente, né? Mas olha só. Então, pessoal, imagina o seguinte, o que é que a kitnet e uma mansão resolve? O problema de moradia, de ter um teto sobre você. Então, pessoal, você precisa levar em consideração isso. não é que as pessoas querem ter uma casa gigante, elas querem ter uma moradia ali que resolve o problema dela. Olha aqui, existe vários tipos de MVP. MVP que você não tem produto, quanto que você tem o mínimo produto, beleza? E olha só vários, um exemplo claro. Para que que você precisa comprar primeiro a roda, o pneu, o chassi, depois as coisas para poder ter o carro? Não. Você resolve o problema de deslocamento de diversas formas diferentes. mas tem gente que pensa, não, mas eu só posso começar se for assim. Não, pô, você pode começar dessa. Por que não? Dando o primeiro passo, Walter. Depois que você dá o primeiro passo, você vai para o segundo, terceiro e por aí vai. Qual é o problema das pessoas começarem pelo que deveria ser o final? É que às vezes ela acaba deixando o passo muito largo e aí quando você dá um passo muito largo você pode levar um tombo. é isso que acontece com as empresas. Vou dar um exemplo para vocês do que eu fiz com o meu co-working quando eu ampliei meu espaço. Eu lembro que foi uma história bem interessante mas teve um cliente que, um cliente não, um possível cliente que ligou e fez assim, Guilherme, fez só, eu queria alugar o teu espaço. E aí eu fiz assim, poxa, já estou tão bem aqui e tal, para poder atender esse cliente eu preciso de um novo espaço. E eu disse o seguinte, ó, eu posso, eu peguei e mandei uma proposta recusável para ele. mandei tipo assim, seis mil reais por mês. Aí a pessoa, duas horas depois já respondeu, quando que a gente começa? Aí eu fiz assim, caramba, velho, lascou agora. Mas, o que foi que eu fiz? Depois de ter a validação dele, eu peguei e aluguei um espaço para que eu pudesse sublocar para ele e essa pessoa com esse aluguel de seis mil pagava trinta por cento do espaço. E só tinha trinta por cento do espaço pronto. Todos os demais espaços estavam tudo em aberto, tudo aberto. A pessoa passava, parecia um vão. Aí cada cliente que ia lá eu dizia assim, olha, aluguel aqui é dois mil, três mil mês, aluguel aqui é oitocentos. E cada cliente que eu ia fechando eu ia fazendo a modelagem das salas. Ou seja, eu não comecei o co-working com tudo pronto, com todas as mesas, toda a rede lógica, com tudo isso pronto. Não. Eu fui fazendo sob demanda. Ou seja, eu não fiz um gasto, não tive um gasto gigantesco. Eu investi nas salas com equipamentos e tudo mais com o dinheiro do cliente. Ou seja, foi muito mais simples fazer isso para mim. Fazer isso. Então, fica a dica para vocês pensarem também. Então, esqueçam detalhes técnicos, estéticos, experiência do usuário. Você tem que focar na solução como funciona e como muda a vida das pessoas. E aí, você tem vários tipos de MVP diferentes. É legal dentro de um pitch você colocar qual é o MVP que você pensou. Por exemplo, que a gente tem o MVP fumaça. Alguém já viu o vídeo do Dropbox? O início do Dropbox, alguém já viu? Z, coloca aí para a gente, para a galera ver. Vamos lá. Z, tem um som aí. tu tem como colocar. Vamos ver se vai funcionar aí o som. Dandara, Dandara, não é isso? Tudo bom? Como é que está? Vamos lá. Saúde e negócio. Along with the things you need. In the real world, you have to plan a head to prevent problems. Disse a vocês que a gente renovou todo o parque do pastoral para mostrar um pouquinho que o parque é esse. Wherever you are, files saved on one computer can now be available on all your computers and phones automatically. This is the big idea behind Dropbox. São cadeiras com rodinha, telas, talk screen e empréstimo de notebook para os alunos desenvolverem as atividades e compartilhar de manejar a sala de aula ao longo da própria aula de maneira diferente permitindo a criatividade seja florada quem saia do modelo convencional docente aluno tem alguém na frente tem alguém recebendo esse conteúdo a ideia é ter uma dinâmica em sala de aula permanentemente para que a gente possa motivar esses alunos a desenvolver pronto é que estava o vídeo do YouTube aberto foi por isso mas ó aqui vocês já tiveram uma noção bem geral de como foi o Dropbox no início a galera fez essa animação e aí vê que coisa interessante pegaram essa animação colocaram online e aí o que é que aconteceu galera eles tinham 5 mil interessados em utilizar o Dropbox depois desse vídeo aí pulou em menos de 24 horas para 75 mil pessoas em menos de uma semana 300 mil a galera pegou a lista de leads levou para o investidor e fez olha só tem 300 mil pessoas que querem utilizar a nossa tecnologia aí o pessoal fez beleza então a gente vai investir em vocês já começamos agora se não você vai dar o dinheiro para a gente e a gente agora vai desenvolver o Dropbox diga aí ou seja o início do Dropbox não tinha nada pronto era só esse vídeo aí pessoal então veja que dá para poder você criar uma animação também para poder sintetizar a sua empresa para poder fazer o pitch beleza vamos lá entrevistas potenciais usuários e clientes você está boa faz uma lista de 100 pessoas conversa com 5 todos os dias faz uma videoconferência se for ter custo de deslocamento você apresenta a sua solução através de um pitch quem tiver interessado você vai lá registrando ali o nome dela nome, e-mail e por aí vai ah eu quero começar semana que vem show de bola pronto e aí você começa a sua solução faz sentido isso Volta? beleza? é só seguir em frente brother ó vamos lá outros exemplos de MVPs aqui para vocês ó lista de e-mails opa passei um bocado agora agora sim você pode criar uma lista de e-mail do mesmo jeito você pode entrevistar alguém pode criar uma lista de e-mail tem muita gente que faz isso hoje em dia você pode criar uma lend page que é uma página assim de aterrissagem onde pessoas podem colocar olha só que massa você bota o vídeo do seu pitch e você coloca aqui a coleta de dados das pessoas ó nome, e-mail e por aí vai gente você pode criar uma lend page sua empresa não está pronta seu produto não está pronto mas aqui você coloca os interessados beleza? saiu então pessoal qual é a massacada que vocês podem fazer isso aqui pode ser o início do negócio de vocês beleza? vamos lá peraí voltou um pouquinho deixa eu passar aqui bem então ó pessoal esse aqui pode ser o início da startup de vocês colocando a sua lend page já começou tem startup que faz uma coisa interessante cria a lend page simulando que já está tudo pronto quando chega no final aparece um pop-up dizendo o seguinte nossa startup não está pronta assim que estiver você vai ser a primeira pessoa a ser contactada tem nada pronto Marcelo diga aí mas aí você estimulou a pessoa a se interessar pela tua solução e olha que motivação massa você ter sei lá uma lista de 10 pessoas interessadas que querem utilizar a tua solução aí você começa a se motivar para poder desenvolver a solução e gente quando vocês estiverem fazendo pesquisa de mercado cuidado com as perguntas que vocês fazem porque se eu chegasse assim e fizesse uma pergunta agora galera quem gostaria de ter uma mentoria de pitch comigo daqui a pouco levanta a mão aí vamos lá beleza ó quem gostaria vejam só como eu estou induzindo vocês a uma resposta positiva que eu quero ouvir quem gostaria por isso quem pagaria por uma mentoria de pitch comigo é indutivo pô eu estou induzindo a pessoa a responder sim agora deixa eu fazer uma pergunta quem aqui já pagou alguma vez por uma mentoria de pitch ninguém qual é a chance de vocês pagarem uma comigo hoje você tem que perguntar tem que colher numa pesquisa de mercado fato fato quanto você já pagou por isso qual a frequência de uso você conhece alguém que também usa essa solução sacaram como muda completamente seu questionário porque agora você está colhendo o fato dado não é opinião e achismo aí é onde você consegue realmente coletar feedback e isso ajuda você a desenvolver um MVP bem avançando aqui você pode fazer um pré-lançamento como eu tinha mostrado beleza aqui ó pré-lançamento pode fazer um teste AB pode ter duas versões diferentes da tua solução sendo testadas campanha de anúncios blog mockup muita coisa gente financiamento coletivo pronto aqui ó isso aqui é legal já já vou colocar um vídeo pra vocês de financiamento coletivo mas é mais ou menos isso você não tem nada pronto mas você diz assim ó eu estou desenvolvendo aqui eu quero desenvolver um documentário sobre a cura do câncer aí você vai lá e coloca um pitch de três minutos lá dentro se você se interessar pela nossa solução faça uma doação galera tem um monte de plataforma que faz isso hoje em dia se chama crowdfunding aí você tem catarse quicante se quiserem anotar aí ó catarse quicante benfeitoria vaquinha.me quickstarter tem um monte pô você pode pegar você não tem nada pronto cria lá a parada e segue em frente deixa eu mostrar aqui deixa eu ver se tem um vídeo aqui já já vai chegar nele mas ó o mvp quando a gente fala de você testar é mais ou menos assim ó por exemplo essa startup aqui food on the table o início dessa startup foi o seguinte ó os caras pegaram tiveram uma ideia que seria entregar comida na casa das pessoas sendo que a comida que fosse essencial pra poder fazer uma receita por exemplo a pessoa quer fazer costela de porco ao molho barbecue vai chegar lá costela de porco uma poção de mel pra poder temperar limão sal e o barbecue aí você pagava uma assinatura pra poder receber os ingredientes pra poder você fazer uma receita é como se o tudo gostoso mandasse aquela listinha de ingredientes pra gente vê que ideia massa como foi que eles começaram galera o início dessa empresa foi muito interessante eles visitaram várias casas bateu lá queria fazer o som agora beleza bateu a porta e perguntou você gostaria de receber os ingredientes pra poder fazer tal receita a pessoa dizia quero ela pagava eles iam no supermercado comprava os produtos e entregava na casa das pessoas food on the table olha só o início do negócio aí você faz pra começar uma empresa eu preciso de muito dinheiro vocês começaram com o dinheiro do cliente porque vocês não podem fazer do mesmo jeito isso aqui eu vou passar Max Milhas começou uma plataforma vendendo as próprias milhas era Max Milhas tem milha que só lá não só tem as dele vamos lá eu adoro o AirBnB AirBnB você sabe o que significa AirBnB eu falei ontem aqui não foi? fala aí brother leva lá pra o brother lá fala teu nome ali ó pode falar pode falar aqui ó olha os dois aqui vou falar ao mesmo tempo pronto fala ao mesmo tempo beleza AirBnB AirBnB Muito bem agora tradução minha última palavra tradução por favor colchão de ar e café da manhã colchão de ar e café da manhã ou seja o início do AirBnB foi alugando colchão de ar e café da manhã aí você faz e a plataforma top que eles tem hoje em dia fizeram depois de ganhar dinheiro o colchão de ar e café da manhã você não precisa né Natan não precisa desenvolver tudo antes de você testar com o cliente vamos lá vamos avançando aqui que tem mais coisa boa pra poder mostrar pra vocês ah tem um vídeo aqui massa Z coloca esse vídeo aí de financiamento coletivo vamos lá espero que esteja funcionando tá pegando não? peraí deixa eu ver aqui ah esse vídeo é tão legal rapaz pega não? quanto passa por cima tá a imagem? não tranquilo não tem problema não vamos seguindo em frente depois eu coloco esse vídeo aí pra vocês verem vamos avançando mas esse é um vídeo aqui basicamente gente olha só o cara criador de um negócio chamado Mola ele criou uma simulação em estrutura de como seriam edifícios aí ele criou um kit com todas essas pecinhas aqui porque a pessoa consegue simular um edifício uma casa uma construção uma ponte e aí começou a vender isso pra cursos de engenharia espalhados pelo Brasil sendo que no início ele precisava de uma grana pra poder colocar esse prato que ele precisava de 60 mil reais no primeiro financiamento coletivo dele ele conseguiu mais de 600 mil reais vê só e a parte boa do financiamento coletivo é que quando alguém investe lá coloca uma grana faz a doação ela recebe uma coisa e volta aí ele colocava lá se você doar mil reais você recebe dois kits se você doar 10 mil reais você vai receber 100 kits e aí colocando lá então ele fazia toda uma lógica pra poder estimular as pessoas a é a investirem na ideia dele pode passar aí minha amiga por favor travou aí eita deu uma travada ali só travou é coisa rápida não é problema de bills você sabe o que é problema de bills bills é bicho ignorante operando sistema vamos lá Z se não der aí eu vou trazendo outros pontos aqui por enquanto qualquer coisa tu reinicia aí Z beleza mas olha só gente brincadeiras à parte vocês estão vendo aqui que não é complexo você criar um MVP beleza e aí uma coisa muito legal você Luciano tu lembra que na hora da apresentação da última apresentação um dos avaliadores falaram sentir falta de você ter colocado a sua plataforma tu lembra disso que ele falou lá no final lembro cara então pra quem tá assistindo é muito mais visual e tangível quando eu vejo aquilo funcionando e não print por exemplo agora eu adoraria colocar o vídeo mas deu uma travou aqui mas se eu consigo colocar o vídeo disso aqui funcionando agrega muito mais valor pra vocês então se vocês conseguirem colocar vídeo simulações do produto do produto de vocês funcionando vai agregar muito valor pessoal então fica essa dica aí pra vocês ah mas o meu produto não tá pronto faz igual a galera que fez ali do Dropbox faz igual a galera ali do Pinterest mas faça alguma coisa beleza ah tá avançando aí show de bola valeu Z tu é top vamos lá avançando aqui pro próximo agora deixa eu passar aqui ó então vai vender aí você pode criar um MVP mágico de Oz que peste é isso quando você por exemplo todo mundo acha que tá funcionando perfeitamente mas na verdade é uma grande ilusão essa empresa aqui Zappos queria começar uma empresa de venda de calçados eles tiravam foto dos calçados postava no site deles quem quisesse comprar eles iam lá na empresa comprava o sapato e mandava na casa da pessoa e começaram uma empresa de venda de calçados desse jeito beleza e aí eu queria terminar ver se esse vídeo tá passando aí por favor se não tiver a gente coloca ele no YouTube ah bota o som agora Z tá funcionando bem gente vocês vão ver agora o MVP do Waze como começou o Waze beleza vamos lá aumenta aí Z D Ju Jur Jur Mim ela pintou atendimento Rua Visconde de Jurumim 747 passa o guia aí vamos ver isso aí vai olhando pra mim onde é que o cara tá vai ajudando aí o cara tá lá na rua Sócrates ixi o cara tá em Telago deixa eu ver onde é que fica essa Visconde de Jurumim Vila Formosa ah é Vila Formosa eu já morei lá nossa não é possível que demora 4B T H aqui nossa rapaz mas pera aí que hora você acha que ele chega 1912 1917 será? e eu já errei alguma vez tudo pronto vamos até que enfim vamos pegar avenida Washington Ruiz São Paulo o cara na boa o que faz uma pessoa atravessar a cidade às 6 horas da tarde? é uma emergência que tem merda na cabeça total vire a direita em 300 metros você acha que isso aqui esse pedacinho aqui é 300? com certeza cara cada dedo é 100 metros e o mindinho compensa fura a bola ah tá pera aí fala quem é? é o lanche? ah beleza abriu? é o lanche? gente não é possível aconteceu alguma coisa tá tudo parado ô Wesley o que aconteceu? você nunca atrasa rapaz eu tô morrendo de fome louco velho foi buscar o lanche aonde? Goiânia? é louco tio o bagulho tá estrumbado lá fora tem acidente o caralho na 23 de maio tem vítima até 23 em que altura? ali na Bartolomeu fez esquina com a goza de praia tá ligado? acidente reportado à frente não tem flauta em acidente já te falei isso quanto é que deu aí? pedido batata grande dá 36,50 ô cacete meu ai amor esse maluco aí tá indo na visconte de jurumim? tá por quê? tá fudido eu não falei? é quente mesmo mantenha-se à direita em 200 metros pera o que você tá fazendo? pegar bandeirantes bandeirantes? tá maluco velho aqui ó só dá pra pegar bandeirantes não mano nessa hora fala pra ele pegar ali a Francisca de Paula Brito é mó adiante já corta caminho pra caralho total minha vó mano é lá porra novo cálculo da rota vira à direita em Francisca de Paula Brito ô ô tem radar nessa esquina aí avisa esse maluco aí hum 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 ah vem com a noção ó velho ô toda hora você come bola com esse negócio de radar meu desse jeito você vai fuder a gente cara amanhã mesmo esse maluco aí tá baixando o Google Maps aí vem cá tá me chamando a atenção Zé? é brincadeira só faz tocar essa flautinha ridícula aí vai entrar numas comigo ô cara só tô dando um toque só baixa a bola aí ô caçulinha mantenha-se à direita em Afonso D'Axtragnoli Taunai você disse? não, não enche o saco eu leio o que tá escrito aí pronto foda-se siga em frente por quatro quilômetros em Afonso D'Axtragnoli Taunai porra gente eu tô trabalhando caralho pera, pera, pera deu merda mudaram a voz do aplicativo puta que pariu Paulão impressiona é muita carência né a pessoa mudar a voz no meio da corrida é uma palhaça é mudar a voz aí segura aqui já Silvio Luiz manda virar a esquerda quantos metros? em 200 metros vire a esquerda na canhotinha não tem flautinha porra é capaço hein porra bicho diga aí gente vê pode colocar o outro agora a outra apresentação mas pessoal vocês viram aqui esse é o MVP do Waze o Waze começou desse jeito tinha uma galera que trabalhava num porão quando alguém acessava o aplicativo do Waze e pedia lá pra poder fazer alguma rota aquela vozinha era uma pessoa realmente que dizia faz isso faz aquilo faz isso faz aquilo então isso aqui é real obviamente é a resenha aqui no Brasil mas esse é o MVP do Waze então veja que dá pra poder você testar uma solução sem ter todas as tecnologias então olha só nesse primeiro momento falei aqui exclusivamente de MVP como criar MVP alguém ficou com alguma dúvida gosta de fazer alguma pergunta vocês podem fazer perguntas dúvidas ou fazer comentários quando quiser tem alguém então vou seguindo tá bom mas vamos lá então vamos fazer aqui um pitch beleza vamos trazer aqui Aru tudo bom olha só chegou aqui a gente vai fazer aqui trazer alguns conhecimentos sobre pitch beleza e só pra poder me apresentar aqui pra vocês porque eu também já comecei chegando chegando né meu nome é Guilherme né fazendo essa média aqui porque chegou mais gente também meu nome é Guilherme eu tenho sou empreendedor apaixonado por inovação e já tive alguns negócios já tive uma locadora de DVDs adorava minha locadora mas sendo que minha locadora quebrou né por conta da pirataria e aí por isso eu decidi mudar fazer coisas diferentes e tal comecei a entrar no universo e aí isso me levou até a Netflix conheci a Netflix conheci o Google Facebook Apple e outras empresas aprendi com elas e quando voltei pro Brasil decidi criar negócios né criei um negócio de educação e um co-working que sobreviveu a pandemia e hoje a gente tem 740 clientes recorrentes anualmente beleza veja o que eu fiz aqui uma apresentação bem breve sobre mim menos de um minuto trouxe alguns pontos aqui sobre minha história de negócios de inovação Vale do Silício um marco muito legal e hoje o que eu faço quando a gente tá trazendo um pitch pessoal a gente precisa entender qual é o tempo que a gente tem esse é um dos pontos mais importantes qual a nossa audiência por exemplo se eu tivesse fazendo um pitch aqui pra professores talvez eu tivesse feito um pitch completamente diferente teria trazido aqui que eu sou doutor em ciência de formação que eu tenho 10 anos de atuação na área de educação e por aí vai se eu tivesse aqui fazendo um pitch específico pra estudantes talvez eu tivesse mais focado em viagens que eu fiz e por aí vai então a gente vai se adaptando de acordo com a nossa audiência então agora eu vou mostrar pra vocês aqui pontos importantes dentro de um pitch e eu começaria dizendo que todo pitch ele carrega cinco pontos importantes em seu cinturão de utilidades iniciativa negociação comunicação gestão do tempo e pensamento criativo a criatividade é muito importante dentro do pitch o visual de um pitch é legal como a energia que você traz no pitch também é bacana a sua criatividade de iniciar um pitch ou fechar um pitch também é muito bacana então fica a dica pra vocês então bora aprender né gente vamos aprender e pra poder a gente aprender de uma forma legal eu queria trazer um voluntário aqui pra contar uma história empreendedora em 40 segundos quem vai? quem vem? só se levantar chega aí Rodrigo vem te embora corre vamos lá Rodrigo você vai ter 40 segundos tá Rodrigo? aqui tem 5 minutos mas tá errado eu vou marcar aqui o tempo dessa vez eu serei o guardião do tempo beleza? então ao final de 40 segundos eu vou iniciar uma salva de palmas independente de onde ele esteja apresentando e vocês me acompanham nas palmas fechou? beleza? então Rodrigo história empreendedora pode ser qualquer história história de sucesso história de fracasso beleza? então 3 2 já eu sou Rodrigo então eu tenho uma história muito curiosa que ela começou como uma cafeteria eu tenho uma paixão enorme por café e pensei em abrir uma cafeteria cheguei numa barbearia que tinha um espaço e falei que eu poderia oferecer o meu serviço de marketing em troca eu queria o espaço que ele tinha pra eu poder vender meu café pros clientes até então a ideia era genial só que eu não tinha o investimento pra começar os equipamentos então eu tava vendendo um café ali de alguma forma eles me ofereceram algumas ferramentas que eles já tinham e fui trabalhando dessa forma até então foi muito legal consegui trabalhar vários parâmetros só que eu perdi no desenvolvimento foi quase foi massa foi massa parabéns aí Rodrigo é porque isso aqui era 40 segundos daqui a pouco a gente vai ter pitch mais rápido mais longo aí você pode voltar de novo aqui beleza? fechou? palmas aí pro Rodrigo gente valeu Betina olha só gente a história do Rodrigo foi massa não foi o que a gente escutou até agora veio 40 segundos ele contou uma história e a turma curtiu por quê? porque as pessoas adoram história gente todo mundo gosta de história então quando chega alguém pra poder contar uma história pra você você fala opa que massa então pitch quando você traz o gatilho mental da história pode ser uma coisa legal beleza? você traz história traz especificidade você tá ali falando sobre alguma situação beleza? e olha só aqui um ponto importante né? olha lá senta senta aqui lá vem história né? então deixa eu passar isso aqui porque pitch pitch vem desse cara aqui ó que tá arremessando a bola a posição dele se chama pitcher beleza? então o pitcher ele tenta acertar ali ó rapidamente conquistar o objetivo dele sem fazer com que ele o outro cara tenha conseguido rebater a bola esse é o objetivo desse cara aqui ó o pitcher beleza? então o pitch ele é uma apresentação onde pessoas e empresas né? mostram algo e o objetivo é conquistar o interesse de investidores parceiros e clientes beleza? vocês já ouviram falar do pitch de um segundo? não? pitch de um segundo é mais ou menos assim ó você tá passando por algum local vê uma pessoa bonita e faz dá aquela piscadinha de olho mais ou menos assim um segundo beleza? você teve ali um segundo ó pitch é isso gente pitch Aru é pra poder você atrair alguém atrair uma pessoa um investidor pra poder escutar mais meia hora de conversa gente não é pra no seu pitch você colocar todas as informações da sua startup porque não vai dar tempo então você tem que escolher o que é que faz mais sentido pra poder colocar dentro de um pitch beleza? vamos lá e aí eu queria fazer essa pergunta pra vocês o que é que essas startups esses negócios na verdade elas tem em comum e aí? o que é que tem em comum aí? vai me ajudando aí galera que tá com o microfone fala aí Aru então diante de tudo que eu venho né tendo contato desde ontem uma startup eu acredito que é dar valor principalmente a imagem né a gente vai ver aí a questão de cor vai ajudar elementos ajudam muito inclusive usando esse exemplo que tá no slide chili beans é conhecido né essa pimentinha a Apple em si é sonho de consumo de qualquer pessoa independente do que ela lance seja bom ou ruim as pessoas querem Harley Davidson também você vê uma jaqueta você já identifica automática é o que lembra né então eu acredito que um pitch relacionado a poucos segundos seria isso né dar valor elevar a sua imagem diante de uma nomenclatura ou imagem visual boa então essas empresas aqui de certa forma elas agregam valor né isso o que mais o que mais eu queria escutar outra pessoa agora o que é que essas empresas tem em comum fale aí Dandara Dandara né eu acho que essas empresas tem um público apaixonado quem é da Apple não troca por nenhum Android quem gosta de moto gosta de moto e Harley Davidson tem todo a coisa assim você pode explicar a paixão que move tem todo um sentimento e a Chili Beans tem um jeito da Chili Beans que é o você sabe até essa pessoa aqui tem cara de trabalhadora da Chili Beans ela tá toda tatuada tem aquele jeito e tu fala essa pessoa parece que trabalha na Chili Beans ela não parece que trabalha em outro lugar tu parece trabalhador da Chili Beans então essa identificação com o público e com as pessoas que vendem acho que é muito significativo entre essas empresas show de bola muito bom olha só mais uma pessoa obrigado Dandara fala aí teu nome brother Rogério eu acho que o público deles complementando um pouco o que a Dandara falou mais perto disso o público delas é tão apaixonado que a marca em si vale mais do que a própria produção dela dessas empresas cara legal ela vale mais do que a toda a operação delas excelente tudo que vocês falaram tá certo e um outro ponto é que essas empresas concordam comigo elas não vendem mais os produtos elas vendem histórias sobre os produtos elas contam histórias sobre tudo isso aqui ó gente porque olha só a Harley Davidson você não compra uma moto você compra um estilo de vida na Chili Beans você não tá comprando óculos você tá comprando exclusividade né aqui você não tá comprando um celular você tá comprando um iPhone processamento design qualidade por aí vai então pessoal a gente essas marcas elas falam de storytelling storytelling é uma contação de histórias e elas fazem isso porque histórias aproximam ideias e negócios do coração de pessoas por exemplo o próprio Caíto Maia que é o criador da Chili Beans o fundador o CEO e tal ele fala o seguinte ele conta uma história interessante sobre Rita Lee Rita Lee acreditava em disco voador e aí o que é que ele falava ele fez lá uma coleção Rita Lee uma época dessa fez assim Rita Lee desenha pra mim um disco voador ela desenhou o desenho que ela fez do disco voador ele colocou lá nas hastezinhas dos óculos nos relógios e por aí vai então o que é que a Chili Beans sempre tá fazendo com os produtos dela contando histórias sobre os produtos porque histórias conectam a pessoa com a empresa e aí existem dicas legais para um excelente pitch olha algumas delas aqui primeiro o que você quer que as pessoas saibam no seu pitch o que você quer que as pessoas sintam no seu pitch o que você quer que as pessoas façam durante o seu pitch quando você define isso com clareza vai ficar muito mais fácil para quem está assistindo poder fazer alguma coisa alguma interação tem pessoas por exemplo que comunicam dados sobre uma realidade tem pessoas que falam alguma situação para que alguém que esteja assistindo se sinta com medo meu Deus eu estou com medo agora eu preciso usar essa solução tem pessoas que no final colocam o QR Code colocam o Instagram para poder você já começar a acessar alguma plataforma então você precisa ser autêntico você precisa se conectar com as pessoas e você precisa surpreendê-las de alguma forma beleza quando você consegue trazer esses três pontos aqui cara show de bola show de bola mesmo seu pitch já vai ser bacana e um pitch bom é um pitch com energia certo às vezes você vem aqui para poder comunicar alguma ideia e tal e você não passa a energia que conecta alguém a pergunta que faz a pessoa ficar em reflexão uma vez eu estava assistindo um pitch muito interessante de uma garota chamada Priscila ela tem uma startup chamada Malalai fica em Minas Gerais e aí o que Priscila fez ela chegou assim começou tem até esse vídeo no Youtube depois vocês podem procurar estava fazendo um pitch para João Kepler aí ela começou e fez assim João parabéns aí vi que Maria está empreendendo Maria é a filha de João e ela disse assim olha só João mas eu queria trazer uma situação você sabia que a cada quatro minutos uma mulher ela sofre assédio ou é estuprada no Brasil cara quando ele trouxe esse dado ela tinha acabado de falar da filha dele ele na hora remeteu a situação com a filha então ele já começou a ter empatia era ela falando e qual é a ideia dela primeiro ela começou com a dor aí depois ela trouxe a solução e eu criei uma startup que é um aplicativo onde uma mulher pode cadastrar pessoas de confiança onde quando ela se sente ameaçada ela emite um sinal e todas as pessoas de confiança dela ficam sabendo que ela pode estar numa situação de risco cara aí ela trouxe dor o problema trouxe a solução e depois ela foi falando da autoridade dela em desenvolvimento da solução vê como é legal uma vez eu assisti num pitch também eu achei muito interessante o pitch porque uma mulher começou assim vou até fazer do jeito que ela fez aqui vamos ver se vocês se conectam pessoal quem aqui tem animal de estimação levanta a mão aí quem tem animal de estimação beleza quem aqui tem um animal de estimação e ama o seu animal de estimação levanta a mão de novo beleza aí ela fez a terceira pergunta quem aqui sai de casa e deixa o animal de estimação sozinho sem ter ninguém pra cuidar aí vem aí você já pô velho quem aqui já viajou e deixou o animal de estimação só com água e comida sem deixar no hotelzinho ou seja quando ela estava fazendo essas perguntas já era pra poder causar uma sensação de desconforto na pessoa e aí depois ela chega e fala assim seus problemas acabaram estou lançando aqui um hotelzinho pra cães e por aí vai então veja ela primeiro focou na dor no problema pra depois trazer a solução beleza e aí agora o que é que eu vou fazer com vocês eu vou mostrar pra vocês vários tipos diferentes de pitch quem quiser tirar fotos aí tirem fotos mas quem está participando da maratona de negócio a gente vai mandar tudo isso aí também pelo grupo beleza vamos lá inclusive vou mandar a Betina pra tua link agora Natan tu tem o zap de Betina oi Gabriel ah vamos lá vou mandar pra tua link pra galera poder baixar o conteúdo de pitch e do MVP beleza vou mandar aqui enquanto vou colocando algumas coisas mas ó primeiro pitch é o pitch Seabra por que pitch Seabra porque é o pitch do Fernando Seabra que foi um cara que ele é um grande mentor no Brasil já ganhou prêmios e tal de melhor mentor no Brasil e tal e ele disse que um bom pitch ele tem cinco elementos dor autoridade solução mercado e monetização são esses cinco pontos que são super importantes aí dentro de um pitch beleza gente aí você faz assim poxa velho então um pitch de três minutos de um minuto eu boto tudo não não vai dar tempo um pitch de um minuto você pode focar na dor na autoridade na solução um pitch de três minutos aí já dá pra você falar um pouco mais do mercado um pitch de cinco minutos fale da monetização beleza vamos lá e esse aqui é a ferramenta que o Fernando Seabra sugere que vocês usem beleza quem quiser tirar uma foto agora tira ok deixa eu ver se tem o QR Code depois tem ó pode baixar no QR Code também vamos lá baixem esse QR Code porque vocês podem agora trabalhar o pitch beleza vamos lá e vai ser legal aí pra vocês deixa eu já pegar aqui já tô mandando a apresentação no grupo viu gente de MVP e a de pitch também que tem todos esses conteúdos tô mandando aqui pra Betina ela vai mandar pra vocês beleza vamos lá gente e aí continuando já que vocês baixaram aí todo mundo conseguiu deu certo pegou beleza show de bola vamos lá então vou sem querer passou rápido aqui mas ó como fazer um pitch palavra não tem o pitch de um segundo que eu falei que é a piscadinha de olho existe também o pitch palavra o pitch palavra é uma palavra que representa uma empresa olha só quando a gente fala busca qual é essa empresa Google sem querer eu tinha mostrado ali né feito para você que empresa é essa Itaú beleza Just Do It que empresa é essa aqui Nike amo muito tudo isso olha aí McDonald's e não tem preço alguém sabe qual é essa qual é um cartão de crédito qual é alguém sabe Mastercard boa olha aí Mastercard olha só pouquíssimas palavras representando um negócio você também pode fazer isso por exemplo o meu Instagram inove com Guilherme inove de inovar eu estou querendo que as pessoas remetam a palavra inovação a mim eu venho dar uma palestra falo um bocado de inovação falo de criatividade aí quais são os eventos que eu participo Campus Party Startup Weekend tem diversos outros eventos da área de inovação então eu quero que a minha imagem esteja associada a inovação a minha empresa esteja associada a inovação qual o nome da minha empresa inovação para negócio innovation to business tudo tem a ver com inovação então vocês podem pensar em fazer algo do tipo vamos lá e aí a gente tem aqui o pitch Twitter que agora seria o pitch X digamos assim vou mostrar para vocês aqui um texto e eu quero que vocês tentem descobrir que empresa é essa porque veja eu vou avançando aqui nos diferentes formatos de pitch o pitch palavra é com uma palavra eu consigo representar o meu negócio o pitch Twitter é com 140 caracteres com poucos caracteres eu consigo dizer o que eu faço olha só que empresa é essa aí gente reserve quartos com locais ao invés de hotéis uma plataforma online onde usuários podem alugar seu espaço vago para viajantes Airbnb não sou a Airbnb é ela olha só beleza vamos para o próximo ser o principal portal de conteúdo de vídeo gerado pelo usuário online e permitir a qualquer pessoa interação com esse conteúdo que empresa é essa qual youtube perfeito ó 140 caracteres eu consegui representar um negócio então você no início de um pitch você pode começar falando oi meu nome é Aruanda vim aqui representar a Arufit a Arufit é uma plataforma que vai empoderar mulheres através de uma boa alimentação olha ficou legal agora não foi olha só rapidamente aqui você já diz que você vai empoderar mulheres e você vai trabalhar com a questão de alimentação mais natural mais legal e por aí vai então é uma forma de você representar um negócio ó quem quiser baixar baixa aí beleza tem um desafio aí pra vocês nesse QR Code um desafio e um bônus na verdade quem fizer agora vai ganhar um bônus vamos ver quem vai ser a primeira pessoa a fazer beleza faça o pitch twitter do negócio de vocês da empresa de vocês vamos lá quem conseguir primeiro me avisa qual foi o prêmio que vocês ganharam aí tá acho que o prêmio vai ser legal teste teste e aí quem fez alguém já fez coloca aí o pitch twitter do seu negócio e aí minha fera qual é o teu nome Brenda Brenda e Marcelo estão trabalhando juntos hoje ah tá beleza eu perguntei se era eu ou ele ah tá vai você mesmo Brenda Brenda tu tem ideia de negócio Brenda já pensou em alguma coisa não sou prestadora de serviços ah tu trabalha onde na Grupo Exemplos é uma agência de eventos governamentais olha que massa e aí Brenda mas você já pensou pronto faz o pitch twitter dessa empresa ai acabei de chegar na empresa acabou de chegar não vem pra frente agora acabou de chegar já vem pra frente chega aí chega aí Brenda vamos lá olha se meu chefe olhar isso ele vai adorar inclusive tá registrado no youtube pra sempre já botei mais pressão agora foi fogo não foi cara tô brincando Brenda vai lá fala aí em poucos caracteres qual é a sua o que a sua empresa faz fala aí pra gente a Grupo Exemplos é uma agência com mais de 30 anos de mercado especializada em organizar eventos para grandes autarquias do Brasil poxa palmas aí pra Brenda né gente vamos lá Brenda tá registrado viu depois você pode baixar esse trecho aí no youtube o dia que eu estive na Campus Party e fiz uma apresentação da empresa na Arena de Disrupção beleza coloca lá mas quem conseguiu fazer quem já conseguiu fazer alguém já fez e aí brother quem é que chegou aí Rogério terminasse aí chegou um e-mail chegou um e-mail aqui fala pra todo mundo que chegou você já pegou meu contato esperto gostei vamos lá o que é que chegou no e-mail tu conseguiu visualizar já ainda não pronto depois você vai descer aí Marcelo você recebeu um brinde que é um e-book do Fernando Seabra como vender seu peixe é um e-book que ele mostra como você pode criar um pitch olha aí beleza vendendo seu peixe é bem legal esse livro fica a dica aí pra vocês beleza é um presentinho aí do Guilherme pra vocês tá bom valeu todo mundo aí que fez recebeu mas vamos lá aí agora olha o outro tipo de pitch pitch problema solução o nome já tá dizendo primeiro mostra o problema depois eu falo da solução e aqui eu vou deixar o vídeo falando por si só Zé coloca aí pra gente esse pitch aí pra poder a gente assistir por favor vamos lá aumenta o som aí por favor vem aí uma empreendedora que promete lacrar no tanque e deixar os tubarões de boca aberta pode aumentar pode aumentar olá olá tubarões me chamo Silvana Trux sou técnica em hemoterapia e o meu segmento é a moda trans eu estou solicitando o valor de 130 mil por 15% da minha empresa muitas pessoas que necessitam esconder a genitália masculina tem dificuldade e acaba utilizando de fitas adesivas nesse sentido fica muito tempo sem ir ao banheiro com isso você acaba se prejudicando dando tanto infecção de urina quanto infecção nos rins ocasionando até uma nefrectomia que seria uma cirurgia no rim então vendo essa necessidade eu decidi criar essa peça que é uma lingerie é um suporte que é colocado na cintura tem aqui na frente como se fosse uma trombinha de elefante e com isso você guarda a genitália dentro puxa pra trás e prende é o Tukin mais rápido do mundo esse meu produto é a única calcinha para acuendar em formato de funil eu dei esse nome de truques já por causa disso o truque da NECA NECA seria o que a gente fala no público LGBT o nosso vocabulário é acuendar a NECA então quando eu falar isso vocês já estão sabendo mais ou menos do que se trata tem um ditado popular que diz não dê um peixe ensine a pescar eu quero saber de vocês quem é que vai me dar a vara eu tenho a demonstração aqui para vocês conhecerem os calcinhos as meninas irão mostrando para vocês obrigado olha só a forma criativa que ela terminou o pitch veja só o pitch não é para ser uma coisa sem graça não é para ser uma coisa divertida uma vez veja que coisa interessante eu estava dando workshop de pitch na Campus Pato São Paulo acho que tem uns dois anos né Betina aí quando eu ver do lado de fora quando eu olho Silvana eu digo Silvana venha cá vou botar o seu vídeo para todo mundo ver aí ela pegou e falou de como foi a experiência no Shark Tank foi muito massa esse dia não foi Betina estava lá nesse dia e tal mas vejam problema ela mostrou o problema Dandara no início falou o problema que muitas pessoas tem e tal e depois ela fez eu tenho uma solução para isso problema solução num pitch você tem que trazer esses dois elementos mas vamos lá que tem outro tipo de pitch aqui que com certeza vocês vão curtir o pitch interrogativo ó quero ver quem é bom de memória vai ter duas perguntas que vão ser feitas aqui quero ver quem é que vai se lembrar Z coloca aí esse outro vídeo por favor esse time de empreendedores entende muito de terra e consegue fazer previsões para as plantações hoje eles vão tentar dar alguns palpites nas turbulentas águas do tempo Olá tubarões eu sou o Cristiano eu sou o Murilo eu sou o Francisco meu nome é Alex e nós somos da Startup Fazenda Rentável vocês sabiam que 60% das fazendas brasileiras não são rentáveis? pensando nisso nós do Fazenda Rentável criamos uma plataforma que visa integrar o homem do campo os profissionais do agro os fornecedores de insumo e o mercado de consumo para poder escalar o nosso modelo de negócio estamos abrindo 2,5% do nosso negócio por 150 mil reais e aí tubarões quem quer usar o chapéu da maior fazenda do mundo? e aí gente quais foram as duas perguntas? quem se lembra aí? vamos lá quem se lembra aí quais foram as duas perguntas que foram feitas? e aí Brenda? lembra? Samara? lembra aí? quem é que quer falar? olha ali ó Vitor Vitor tá ali ó Vitor qual foi a primeira pergunta e a segunda? fala aí pra gente eu só lembro da primeira mas assim quantas fazendas são rentáveis? você sabia que 60% das fazendas do Brasil não são rentáveis? exatamente quem sabia disso aqui? olha só aí na hora ele gera uma reflexão nos investidores opa oportunidade de mercado qual foi a segunda pergunta que foi feita? alguém se lembra aqui a segunda pergunta? aí chegou eu não lembro completamente a frase mas eu acho que foi a frase de encerramento e aí Tubarões quem está aberto para quem quer usar o chapéu da maior fazenda do Brasil um negócio assim bem então ele fez ali duas perguntas a primeira pergunta foi pra gerar uma reflexão a segunda pergunta foi um convite pitch interrogativo é legal às vezes você abrir um pitch fazendo algumas perguntas pras pessoas elas vão entrar no modo de reflexão sobre o que estão desenvolvendo e aí a gente entra no pitch elevator o pitch elevator pra mim é o pitch mais glamouroso que as startups tem porque é um pitch que você é mais ou menos assim você está ali encontra um investidor ei me espere calma eu tenho uma ideia e aí fechamos um acordo a ideia enquanto o elevador sobe você apresentar a sua ideia para um investidor que às vezes é isso mesmo você está aqui na campus par tudo muito corrido aí quando você vê o Francesco que é um dos fundadores criadores da campus par passa aqui por você você só tem ali um minuto para poder falar com ele e aí vai falar o que? às vezes uma pessoa que está dando uma palestra algo do tipo são coisas que você pode fazer mas vamos assistir agora um pitch elevator coloca aí Z aumenta aí por favor e bota aí para a turma ver volta um vai lá para a gente a participação no Planeta Startup ela vem muito como uma plataforma para somar com esse momento de crescimento e aprendizado que a gente já está vivendo a atenção o seu limite começa 5 4 3 2 1 hoje para comer uma refeição orgânica ou você tem que pagar muito caro num restaurante ou cozinhar em casa sou o Felipe sou CEO da Adolocal fiz engenharia ambiental e mestrado em economia trabalhei 3 anos na Endeavor 1 ano em os restaurantes do Jenny Oliver 2 anos como produtor orgânico até conhecer os meus sócios de tecnologia e ter a ideia da Adolocal a Adolocal conecta o pequeno produtor de orgânicos com uma rede de cozinheiras da periferia para entregar refeições orgânicas prontas gastronômicas via delivery o mercado de orgânicos em 2018 transacionou 4 bilhões de reais e ele cresce 20% ao ano a Adolocal tem uma tecnologia que permite ao consumidor final comprar o prato direto da cozinheira com rastreabilidade de onde vêm esses ingredientes a gente tem uma cobre uma taxa por essa transação e hoje a gente tem uma equipe de 12 pessoas já recebemos 500 mil reais de investimento nosso faturamento cresce 60% ao mês nosso NPS está em 81% e a gente está atingindo a marca dos 100 pratos transacionados por dia e tem comida na caixinha Pete ótimo falou da dor falou da autoridade está falando da solução esse empreendedor é muito bom ladies and gentlemen we have a pitch we do have a pitch e aí gente pitch foi massa esse daí fala aí o que é que tu achou do pitch eu achei muito interessante porque ele colocou até números né isso é muito importante em questão de um minuto ele colocou a empresa inteira e deixou até nossa eu quero essa comida tem comida me dê então ele tangibilizou um negócio de alimentação você tem um negócio de alimentação negócio de roupa traz a parada para poder as pessoas conhecerem o que é que mais vocês acharam legal nesse pitch aí nesse pitch quem quer falar quem vai alguém quer falar quer falar alguém aí mais alguém não ó Vitor tu leva ali microfone valeu fala aí Vitor o que é que tu achou legal nesse pitch aí que foi bacana cara eu curti muito que ele conseguiu dar uma visão muito técnica também dele assim sabe mostrou ali o currículo e normalmente um minuto você só gasta para falar de fato da dor e do problema além também da questão financeira né cara deu ali margem deu também faturamento quanto está crescendo acho que o desafio é mais a questão de quando você não tem esses números assim sabe o que a gente pode estar falando para conseguir externalizar o valor que a gente quer e também quando a gente também não quer chutar ali uma projeção financeira entendeu show de bola perfeito mais alguém quer falar algo que achou interessante e tal beleza então vocês querem ver o que aconteceu com essa startup beleza vamos lá passa mais um aí Z por favor tranquilo bota agora Z peraí vamos ver já está lá vai pegar é um depois dele o volta agora mais um agora play só falta o som comida na caixinha sejam bem-vindos João Planeta olá e que pitch hein senhoras e senhores eu quero viu vocês sabem que é o seguinte vocês são a última que a gente vai analisar antes do almoço eu falei se vocês não forem muito bons eu não abro essa porta a gente já tem comida então tem garfo aí não tem sim bonita comida hein gente eu estou esperando a minha caixinha cadê isso não é justo não os jurados recebem o mentor tem que receber também bonita apresentação viu vocês estão pegando aí os nossos fornecedores de ingredientes são os mesmos do mani do arturito de corrutela restaurantes consagrados de são paulo então os ingredientes foram colhidos provavelmente antes de ontem assim me conta um negócio aqui como que funciona essa relação com as cozinheiras da comunidade como é que logisticamente vocês fazem um modelo de negócio a funcionar já que eventualmente esse motoqueiro essa pessoa que vai fazer o transporte vai ter que sair dos grandes centros para ir até lá pegar o alimento e depois entregar hoje é do local a gente trabalha em núcleos replicáveis a gente tem uma central em Paraisópolis que é onde as cozinheiras estão ali trabalhando nas próprias casas e dali de Paraisópolis a gente tem motoqueiros nossos que retiram da casa delas e trazem até um centro de distribuição e quantas entregas vocês fazem hoje? a gente está chegando em 100 pratos por dia então é isso né a gente tem uma curva de aprendizado dessas cozinheiras conforme elas vão entrando a gente vai aumentando a nossa capacidade muito bom a minha pergunta é elas cozinham em casa sim cada uma e aí essa embalagem já está na casa elas já entregam nas embalagens prontas para vocês ninguém mais faz nenhum tipo de não manuseia ninguém mais toca na alimentação as cozinheiras recebem um kit proporcional a cada dia de trabalho nesse kit tem todos os ingredientes frescos elas têm um pequeno estoque em casa de ingredientes secos que são óleos temperos grãos então tudo o que elas precisam para executar o trabalho delas e entregar a refeição já prontinha empratada para chegar direto para o consumidor já está dentro da casa delas bom eu já tive três restaurantes sou apaixonado por cozinha falo que se o fogar você vai pegar uma gripe eu substituo ele do lado vou lá encaro o chefe qual é o maior desafio de vocês hoje? essa velocidade de escala e conscientizar as pessoas do consumo consciente então hoje a gente tem uma aderência incrível todos os nossos pratos dão sold out mas tem muita gente que a gente ainda conversa e precisa ser quase catequizado para o quão importante é você saber a origem de tudo que você está comprando aonde você coloca o seu dinheiro e o que o seu dinheiro está alimentando muito legal a gente vê empreendedores sólidos com conhecimento com cultura com muito estudo muita preparação não estou é que estão dando só resultado aí gente empreender é preparo senhoras e senhoras por mim eles estão dentro do planeta pela proposta de vocês pelo que vocês estão trazendo para a sociedade de conscientização de uma alimentação mais saudável vocês ficam obrigada acho razoável o que vocês estão fazendo acho que é um grande favor a sociedade fazendo com que a sociedade entenda o valor da comida orgânica de comer bem a entrega do produto está maravilhosa a qualidade então nem se fala por isso meu voto é sim vocês estão dentro do planeta oficialmente todo mundo que entra aqui dentro do planeta recebe esse passaporte que é a medalha para poder chegar aos nossos foguetes então primeiro você nossa antropóloga que deu uma aula aqui de transformação da sociedade muito obrigada muito obrigada a você parabéns para vocês que estão conseguindo parabéns pelo teu background pela missão por ter se engajado nesse negócio você é CEO não é isso? o que tem dificuldade na operação ainda é brincadeira sim sabe até até o que me impressionou também é eles conseguirem fazer a estabilidade dos orgânicos do início ao fim conseguir entregar uma comida de qualidade com uma apresentação incrível crescendo num mercado que realmente estão certos ainda tem muita descrença mas cresce muito esse conceito do orgânico da boa alimentação e as duas tem informação nisso então isso é muito bacana eu não consigo falar que eu estou a boca cheia tá, tudo bem vai lá e aí e aí massa eu acho que todo mundo ficou fez assim caramba esse pitch aí muito legal veja 60 segundos por pouco tempo mas falou tudo o que precisava falar e aí despertou o interesse ele seguiu a fase e aí foi quando eles começaram a responder mais perguntas sobre o negócio então entendo que o pitch ele tem esse viés você começa falando sobre um produto um serviço e tal o problema leva ali 30 segundos e se fizer sentido a pessoa vai querer ouvir mais aí o que é que eu vou fazer aqui deixa eu voltar aqui um pouquinho só pra poder colocar de novo pra vocês essa imagem aqui que é o que a gente vai falar agora nesse finalzinho de conteúdo tinha pedido pra poder vocês baixarem olha só segundo o Fernando Seabra que é justamente o mentor que criou também tem uma história interessante com o Fernando Seabra tu lembra disso Betina não acho que foi na campus Goiás no ano passado eu peguei sempre coloco esse material do Fernando Seabra e tal porque eu acho muito legal e aí quando vê a assessoria do Fernando Seabra entra em contato comigo aí eu fiz assim rapaz me lasquei aconteceu alguma coisa aí quando vê o pessoal assim olha não aqui a gente a assessoria do Fernando Seabra ele queria muito falar com o Guilherme entraram em contato comigo e pelo contato da minha empresa veja só aí eu falei rapaz eu tô muito lascado viu alguma coisa aconteceu aí eu peguei mandaram o contato dele e disse assim Guilherme você fale com o Fernando aí eu tá bom aí peguei mandei uma mensagem pro Fernando comecei falando no WhatsApp quando vê o Fernando liga pra mim afinal agora só me jogar me matar logo aqui rapaz aí o Fernando ligou aí falou assim Guilherme tudo bem e tal soube que você tá apresentando meu conteúdo na Campus Party eu tô ligando aqui pra poder agradecer cara muito bom a gente tá compartilhando conteúdo de inovação e tal muito obrigado por ter falado aí ele pegou e me mandou o conteúdo mais novo porque esse aqui que eu tô botando pra vocês é o conteúdo mais novo dele da ferramenta de criação de um pitch que é esse daqui cadê? vamos lá aí eu fiz meu irmão que massa eu fiquei muito feliz porque assim pra mim sou fã do cara já recebeu o prêmio de melhor mentor e tal e quando ele me ligou pra poder falar isso eu falei pô então tô no caminho certo gratificação reconhecimento legal e naturalmente a gente sempre usa uma estratégia que é referenciar a pessoa dizer quem é que foi que desenvolveu e tudo mais mas pra mim essa ferramenta é a melhor ferramenta que eu já tive acesso pra poder você criar um pitch porque ele é o roteiro perfeito olha só você começa falando da dor o problema que você tá enfrentando gente vai pegando a dica aí tá problema que você tá enfrentando aí você pode colocar os dados fatos recortes de jornais prints que comprovam que aquele problema que você tá enfrentando é importante fez isso você pode ir direto pra autoridade autoridade é o que? o time que eu criei conhece essa dor pois já passou por essa situação é o meu time possui a habilidade x, y, z então eu já trouxe o problema e falei do meu time lembrando que o time você pode colocar ele tanto aqui como você pode botar ele no final pra poder falar do time só no final muita gente também faz assim e tá tranquilo não sei se vocês lembram mais no pitch que a gente fez do local que eu mostrei pra vocês ele falou da autoridade no início então a depender do pitch você vê se fica fluido ou no início ou no final tá tranquilo o importante é colocar falou da autoridade você vem pro tópico 3 solução qual é a minha solução? bota foto um vídeo mostrando a solução alguém usando alguém comendo alguém provando aí você mostrou qual é a solução é único qual é o grau de inovação? é 100% novo original ou alguém já fez algo parecido? como usa? olha aqui como qual é o valor agregado dessa solução? qual é o benefício que você gera? mostrou a solução vai pro próximo mercado qual é o tamanho do mercado? porque as vezes a pessoa tem uma perspectiva de que o mercado é grande mas na verdade o mercado pode ser muito fechado e assim gente não tem problema você fazer algo nichado porque a ideia é que seja escalável você começa com um nicho aqui em Brasília mas esse mesmo nicho pode ser um nicho de pessoas que também estão em Goiás que estão em outros estados daqui do centro-oeste Mato Grosso Mato Grosso do Sul no sudeste do Brasil no nordeste então veja que pequenos nichos pode ser algo interessante pro seu negócio eu até costumo dizer assim que eu prefiro que as startups que eu mentoro foquem no nicho no primeiro momento porque aí ela valida ela tem informação ela meio que vira um mestre ou a mestra pra poder entender aquele segmento fez isso aí você vai expandindo fechou esse ponto do tamanho aí mostra o crescimento da empresa qual é o crescimento que você projeta pros próximos anos beleza ah eu projeto por exemplo vou trazer uma situação em relação a minha empresa eu tenho lá metas que são semestrais e aí eu tenho uma projeção pra minha empresa de no ano que vem chegar a mil CNPJs sediados na minha empresa pô isso aqui é um objetivo bem ousado é onde eu quero chegar com o crescimento mas esse é um crescimento de curto prazo a longo prazo eu quero ter 10 mil CNPJs 10 mil CNPJs imagina o faturamento que vai me trazer é quase 6 milhões de reais por ano então pra mim já vai ser perfeito então eu posso trazer o crescimento e posso trazer a concorrência qual é a concorrência que você tem tem pessoas por exemplo acho que o Luciano a Samara Viro também a galera que já assistiu os pitches lá no Demo Day viu que as vezes a pessoa faz uma tabela coloca lá tipo em cada linha duas, três startups e aí ela na coluna ela coloca quais são os diferenciais o que é que cada uma faz e o que é que a sua startup faz de tão foda entendeu fechou isso aqui aí você vem pra monetização a monetização gente é como você vai ganhar dinheiro por exemplo qual é o seu público ah, meu público vai ser B2B vou vender pra empresa meu público é B2C vou vender pra cliente direto B2G pro governo ah, eu vou vender aqui diretamente pro consumidor B2C ah não eu vou vender eu tenho um marketplace que vai vender pra outras empresas B2B2B aí eu tenho um marketplace que vai vender para clientes B2B2C e aí você vai ah Guilherme tô confuso sobre isso aqui tem um site top que mostra tudo isso chamado Google dá uma pesquisada no Google ó modelo de negócio você tá desenvolvendo um software um marketplace um e-commerce uma franquia aplicativo produto serviço o que você tá desenvolvendo deixa claro pras pessoas como eu ganho dinheiro vendas diretas assinatura publicidade taxa de uso comissão como é a forma que você pretende ganhar dinheiro aí vai ficando mais claro por exemplo imagina Aruque tu fosse vender as marmitinhas lá fit você pode vender por assinatura as pessoas pagam valor todo mês pra poder receber em casa você pode ter venda direta ah quero comprar aqui na Campos Pato como compro como e tchau pronto beleza canal de vendas como é que eu pretendo divulgar essa minha solução pra poder ela realmente ter um número alto de vendas vai ser através de equipes próprias representantes venda direta concessionárias atacado varejo call center marketing digital digital influencer vou usar o Google Ads vou usar comunidades vou usar feira palestra vou usar eventos vou fazer parcerias e acordos você vai definindo tudo isso e pra terminar você mostra qual é a fase da sua startup aqui na maratona de negócios muitas startups vão estar aqui na pesquisa mas se amanhã vocês apresentarem um pitch mostrando uma validação aí é outra parada porque vocês vão dizer assim ó durante a campus party eu saí conversando aqui com vários campuseiros com palestrantes com empresas e eu consegui validar minha solução rodei uma pesquisa apresentei o produto testei o produto então você vai apresentando ali qual foi a validação que você teve em campus party eu já vi vários projetos surgindo desabrochando e até ganhando dinheiro durante a campus party beleza então é uma possibilidade pra vocês dificilmente a gente vai ter um negócio criado aqui que já vai pular pra tração tá então o objetivo de você seria o ideal você tentar desenvolver o mvp ou o produto no mercado beleza ok bem gente então isso aqui é um roteiro pra você desenvolver o pitch gravado então quem for participar da campus party aliás da maratona de negócio aqui da campus party betina vai colocar ali algumas regrinhas mas quais são as regras gente primeira regra importante pitches de até 5 minutos gravados então vocês tem até as 10 horas de amanhã pra poder gravar um pitch ah Guilherme como é que eu gravo o pitch você pode abrir uma chamada no zoom coloca pra gravar quando você terminar para baixa o vídeo e manda pra gente 5 minutos Guilherme eu posso gravar sei lá eu tenho uma tv um computador eu posso ficar do lado do meu computador mostrando assim e alguém gravando pode não tem problema eu tenho que mostrar meu rosto sim ou não tanto faz você decide vocês tem autonomia de decidir isso daí tá bom então assim só precisa ter o pitch de 5 minutos até 5 minutos sugestão agora tipo não faz um pitch de 1 minuto não porque os avaliadores eles vão olhar assim vão fazer assim meu irmão a pessoa tinha 5 minutos pra fazer um pitch não tipo a pessoa tinha 5 minutos pra fazer um pitch faz com 1 como você falou ou é se garantir demais ou o pitch ficou uma bosta e a pessoa só deixou com 1 minuto tem gente as vezes que não tem nem a sacada de tipo assim pô trazer um elemento adicional aí fica só fazendo como se fosse um vídeo assim um selfie aí fica se movimentando e tal pô busca um lugar legal aqui no estádio pra poder gravar se tiver alguma dificuldade com som tem uma sala de negócios aqui do lado né Betina a pessoa pode dar um pulinho lá pra poder gravar e por aí vai beleza mas você pode botar botando o fone de ouvido já rola já vai dar certo então essas são algumas dicas importantes sobre a gravação de amanhã beleza hoje a gente teve um bocado de projeto aí enviado tivemos quase 15 projetos enviados tá certo e só pra poder deixar claro dos 15 projetos a gente vai selecionar seis esses seis projetos amanhã de uma da tarde vão se apresentar aqui ao vivo a gente vai ter avaliadores que vão avaliar os projetos pra dar feedback os três melhores projetos serão comunicados na cerimônia de encerramento da campus que é aquele palco what's next que fica de um lado e de outro os três melhores vão ganhar inscrição com camping pra qualquer campus parte do Brasil que você escolhe sendo que o melhor colocado também ganha alimentação e ganha passagem aérea pra poder ir então imagina só Aru Walter Vitor Rodrigo né a galera tá por aqui Rogério Marcelo tá participando e aí você ganha a possibilidade você escolhe a campus parte Recife aí você vai poder ir pra Recife não nada com os tubarões lá tá certo vão pra poder ir pra Porto de Galinhas pra lugares mais tranquilos e tal mas você pode escolher Recife pode escolher São Paulo pode escolher a campus Goiás é campus Manaus vai ter também campus Manaus nesse ano então vocês escolhem beleza pode ser nesse ano ou no próximo tá tranquilo beleza gente alguém ficou com dúvida quer fazer alguma pergunta fala aí Rodrigo é eu tenho a ideia de sair perguntando e fazendo essa pesquisa mas eu tenho um problema que ainda tá um pouco embaçado na minha cabeça como que eu consigo metrificar colocar nesse pitch ou então até mesmo apresentar esses dados esses gráficos porque foi uma das mentorias foi o que passou muito interessante esses dados trazer esses dados como que eu consigo consolidar eles eu fico um pouco ainda embaçado na minha cabeça eu crio uma orientação cara ótima pergunta você pode fazer o seguinte vou dar um exemplo qual é o problema que tu tá enfrentando mesmo de só o problema a área de atuação não precisa falar da ideia agora não dificuldade de engajamento em redes sociais dificuldade de engajamento em redes sociais beleza cara tu pode chegar aqui na dor olá eu sou o Rodrigo e sou o CEO da empresa marketing digital e identifiquei um problema que é a dificuldade de engajamento tudo bom Bruno que é a dificuldade de engajamento em mídias sociais aí você pegou trouxe esse ponto já pode pegar Rodrigo e trazer assim durante a campus parte fiz uma pesquisa e consegui identificar esse, esse, esse ponto entrevistei algumas pessoas e elas trouxeram essas opiniões além disso fiz uma pesquisa de campo analisei alguns sites fiz isso, isso e isso pronto cara você já começa a trazer vários dados relacionados ao teu problema fez isso você já tá já deu um ótimo passo olha aqui saíram algumas pesquisas sobre algumas reportagens sobre determinadas fontes que trouxeram esses pontos aqui sobre questão de engajamento em mídias sociais hoje as empresas tem uma dificuldade maior pra poder engajar pessoas pra poder empresas engajarem pessoas elas precisam fazer isso, isso e isso então você começou a trazer ali no tópico da dor um ponto bem importante tava até falando hoje cedo tem uma frase que o Bruno usa muito que eu até peguei Bruno que é a frase que o Bruno coloca que é a seguinte olha só zero vezes mil é zero então se você tem zero clientes você não consegue multiplicar agora imagina Rodrigo se aqui durante a Campus Party você consegue uma pessoa interessada ela paga pela solução e ela consegue desenvolver já um acordo contigo algo do tipo um vezes mil é mil então você já consegue ter alguma coisa Bruno quer falar um pouquinho aqui? fala aí e aí galera beleza? rapidinho aqui eu queria falar sobre isso meu nome é Bruno Souza eu ajudo desenvolvedores como vocês empreendedores como vocês a se apresentar bem e conseguir os melhores resultados pra sua empresa então quando a gente fala de pitch tem uma coisa eu tava vindo ali no canto teve uma pessoa não sei quem foi não lembro aqui essa luz aqui não tava vendo direito mas tem uma pessoa aqui que veio se apresentar rapidinho falou alguma coisa ah porque a minha empresa há anos faz não sei o que vou dizer uma coisa pra vocês nós empreendedores nós desenvolvedores de software a gente é apaixonado pela nossa solução não é assim? não é por isso que a gente tá fazendo isso? a gente adora o que a gente tá fazendo a gente é apaixonado pela nossa solução e aí a gente cai no erro de querer falar pros outros quem nós somos qual é a nossa solução o que a gente faz e a gente fica eu, 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 eu certo? então a minha dica pra você se você quiser é o seguinte desculpa vai doer posso falar uma coisa que vai doer? como é seu nome? Fábio vou falar uma coisa que vai doer hein Fábio Fábio ninguém se importa com você certo? eu quero que vocês entendam ninguém se importa com você ninguém se importa comigo ninguém se importa com a sua solução ninguém se importa com a sua empresa certo? ninguém se importa com isso meu as pessoas só se importam Fábio como é que você pode ajudá-las a elas conquistarem o que elas querem certo? ninguém sai de manhã e fala assim nossa que legal vou pegar um Uber hoje certo? você quer chegar na campus party você não sai de casa nossa que massa meu vou pegar um avião e vou viajar vai ficar muito legal ficar lá dentro naquele lugar apertado comendo aquela comida ruim ninguém fala isso meu fala assim nossa que legal eu vou viajar e sair de férias certo? as pessoas não se importam com a sua solução elas se importam com o problema então quando você faz um pitch você não precisa quando você cria sua empresa você não tem que ser apaixonado pela solução você tem que ser apaixonado pelo problema até porque a sua solução vai mudar certo? vai mudar muitas vezes então seja apaixonado pelo problema seja apaixonado pelo seu público certo? eu sou conhecido como Java Man há há x anos atrás em 96 eu comecei a ajudar desenvolvedores Java certo? né? é sou conhecido até hoje como Java Man mas de lá pra cá eu fiz um monte de coisas diferentes mudou muito o que eu faço o que que não mudou? eu continuo ajudando desenvolvedores lá atrás em 96 a minha solução era ensinar as pessoas Java hoje quase 30 anos depois eu ajudo desenvolvedores sênior a dar um passo gigante na carreira por quê? porque o cara que eu comecei lá atrás aprendendo Java hoje em dia ele tem 20 anos de carreira meu e se eu continuasse apaixonado pela solução eu continuava lá ensinando Java mas eu sou apaixonado pelo meu público eu sou apaixonado pelo problema dele e muda porque 20 anos depois é outro mas ele continua meu cliente até hoje faz sentido isso? então no seu pitch para de falar eu, 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 eu e começa a falar você começa a falar do que as pessoas querem ouvir porque se você falar do que as pessoas querem ouvir elas querem ouvir você faz sentido isso? não? então beleza é isso meu recado rapidinho para vocês eu vou estar aqui hoje o dia inteiro aqui na campus estou aqui no palco aqui do lado se alguém de vocês quiser conversar sobre o seu pode passar ali a gente bate um papo é lá na campus Manaus tá certo? eu sentei tinha uma galera que tinha uma ideia eu conversei com eles achei a ideia deles completamente absurda a gente conversou um tempo eles mudaram a ideia e ganharam o prêmio certo? foi o primeiro lugar nem sabia que tinha sido o primeiro lugar mas é isso aí então galera você se apaixonar pelo problema muda a sua vida e muda a vida de todo mundo valeu obrigado valeu valeu cara fica aqui comigo para poder a gente encerrar agora então pessoal com essa fala do Bruno que é um cara foda muito top já se colocou à disposição para poder escutar vocês então ó tiver alguma dúvida sobre como desenvolver um pitch Bruno é só ir até aqui na Campo Jobs não é isso? Bruno vai estar lá para poder trocar essa ideia com vocês também além dos nossos mentores então meu velho muito obrigado então se você está encerrando eu vou fazer um jabazinho rapidinho aqui né tá certo? eu agora às 12h10 eu vou começar uma palestra aqui do lado onde eu vou falar sobre os 15 passos para você ter uma carreira fantástica né e que a gente pode e eu passo o tempo inteiro respondendo perguntas então vocês podem fazer perguntas o seu pitch também ali a gente pode bater um papo com todo mundo conversar ali vou estar aqui do lado a partir das 12h10 tá certo? agora só uma coisa rapidinho para vocês aqui bem rapidinho observe uma coisa só para vocês verem eu vim aqui e falei sobre vocês falei só para vocês no finalzinho eu disse venha assistir minha palestra se eu tivesse começado no começo venha assistir minha palestra quem estaria interessado? ninguém meu nem sei quem é esse cara aí o cara entrou aí pegou o microfone não sei nem o nome dele quem está falando de palestra aqui entendeu? agora se eu já falei se você já se interessou agora vem falar comigo muda de coisa porque agora eu quero ouvir faz sentido isso galera? então primeiro fala dos outros depois fala de você certo? você só fala de você quando as pessoas querem saber de você se você quer falar de você quando elas não querem saber de você elas não vão nem prestar atenção tá bom? valeu galera obrigado um abraço valeu para a gente encerrar agora vem todo mundo aqui para frente para a gente tirar uma foto fica aqui Bruno também com a gente chega aí pessoal vamos tirar uma foto aí chega todo mundo por favor deixa eu fechar aqui galera espero que vocês tenham curtido dúvidas qualquer dúvida é só não agora já foi é tranquilo sempre faço isso até hoje nunca queimou chega aí vamos lá chega vamos lá chega aí galera vamos lá vamos lá Betina já está com o celular aí né Betina? pronto vamos lá galera que assistiu a palestra aqui de pitch MVP vamos lá agora chega aí vem tá ele tira pode deixar aí com o Arthur cadê? vamos lá e aí Marcela vai para a foto também cadê? beleza gente se organizem aí tá bom? vamos lá agora muito bem boa depois tira na vertical também para ficar instagramável valeu galera vão assistir a palestra do Bruno viu? 2 e 10 pessoal não percam não